Uma pergunta que eu recebi muito nas redes sociais, inclusive eu fiz uma enquete no meu Instagram. Se você ainda não segue no meu Instagram, ele está aparecendo aqui agora. Vai lá e me segue, conteúdo diferente do que eu produzo aqui no canal e diferente do que eu produzo no LinkedIn para te ajudar a alavancar vendas. E muita gente me perguntou, Tiago, por que você conjuntou sair do LinkedIn? O que aconteceu contigo? Muita gente falou, Tiago, não sai, fica e tal. Se você também quer saber. O que que é isso? Gente, o que que acontece? Essa jornada da Growth Machine, eu comecei full time nela em janeiro de 2018, mas comecei a produzir conteúdo em agosto. E eu tinha uma estratégia muito sólida que eu iria perseguir, que eu continuo perseguindo, de produzir conteúdo relevante para pessoas que trabalham em empresas, principalmente em vendas na área B2B, em vendas e marketing, com o objetivo de ajudar essas empresas a terem mais resultados. Dentre as práticas que eu ensino, eu estou sempre pensando como é que a gente encontra alavancas de crescimento, como é que a gente consegue ter mais resultado com menos esforço. E eu não só ensino, como eu aplico isso também dentro do meu LinkedIn, dentro do meu Instagram, dentro do meu Facebook, dentro dos meus conteúdos do meu blog. Então, a todo momento, o meu mindset sempre é. Como é que eu consigo gerar alavancagem? Como é que eu consigo trazer um resultado que levaria anos em meses? E é isso que eu ensino nos meus workshops, é isso que eu ensino nas minhas palestras, é isso que eu ensino nos meus treinamentos. Especificamente, há mais ou menos umas três semanas, eu dei uma palestra em um importante evento de vendas, e lá eu ensinei uma dessas práticas, em especial, como usar algumas ferramentas que ampliam o teu alcance. Nem todas essas práticas são bem vistas por todas as redes, e especificamente, uma das pessoas que assistiu a palestra, se organizou com outras pessoas, e começaram algumas críticas a mim, abertamente nas redes sociais, sem citar diretamente o meu nome, mas pra mim estava muito claro que estava falando comigo. E questionou de eu ser um pseudo-guru, de eu usar a inocência das pessoas, de eu estar tentando ludibriar e com isso obter vantagem, ou ficar rico vendendo treinamentos que não necessariamente ajudam as pessoas a serem mais eficientes. Eu não tenho nenhum problema com crítica, pode me criticar à vontade, inclusive, imagino que você vai acabar vendo esse vídeo, então, pode continuar me criticando, e muito pelo contrário, as críticas me ajudam até a crescer mais rápido. Porque no momento que eu recebi essas críticas, o meu perfil dobrou o número de acessos, e o número de pessoas que me seguiam aumentou consideravelmente naquela semana ali que eu fui criticado. Então, o que acontece é que, existem práticas que não são aceitas pelo LinkedIn, eu não aconselho você a ferir o termo de uso do LinkedIn, muito pelo contrário, essa é uma rede muito séria, muito boa, eu acho que tem muita oportunidade de fazer negócio, mas o que acontece é que, diferente das demais redes sociais, o LinkedIn não tem muito aberto como que a gente faz pra ganhar mais seguidores, pra aumentar engajamento, pra conectar mais, ele tem o Sales Navigator, que é uma excelente ferramenta, que ajuda de verdade quem quer fazer prospecção outbound, tanto eu uso, quanto o meu time inteiro é cliente do Sales Navigator, então a gente paga pela opção paga dele, porque além de eu conseguir aumentar o meu alcance, eu consigo fazer buscas melhores, eu consigo mandar e-mail pra pessoas que não estão conectadas, então tudo isso ajuda muito no processo de prospecção, só que o que acontece é que existem algumas pessoas que conseguiram ganhar muita relevância e muitas vezes elas não estão 100% abertas a compartilhar as estratégias de como fazer isso, algumas estratégias convencionais, outras estratégias não tão convencionais, mas que foram usadas sem dúvida nenhuma pra conseguir aumentar o seu alcance. Então, por conta dessas críticas, por conta de algumas pessoas reclamando e tal, eu pensei sinceramente em dar um tempo do LinkedIn, até fiquei uma semana sem postar nada, porque, assim, eu não quero briga, eu não quero despertar ódio em ninguém, muito pelo contrário, o meu grande propósito é ajudar o máximo de pessoas a conseguir colocar mais processos e tecnologia no seu departamento comercial e, com isso, aumentar o seu resultado. E fiquei um pouco chateado por algumas críticas específicas, mas estou de volta, recebi muita mensagem de empresas, de pessoas que estão realmente conseguindo ter mais resultado aplicando o que eu estou ensinando no canal, o que eu estou ensinando no LinkedIn. Então, tudo isso me fez ter uma consciência de que, por mais que existam críticas, por mais que pessoas tentam hackear o meu site, por mais que as pessoas me mandem e-mails de e-mails inexistentes me ofendendo, me xingando, nada disso vai me parar, muito pelo contrário, tudo isso é combustível para eu produzir ainda mais conteúdo. Então, você que torce para eu desistir, eu só tenho uma coisa a te dizer, sinto muito, eu não largo o osso. Vem comigo!